Salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Flavio NG. Vamos fazer um react aqui do trailer de gameplay do Shao Kran, que acabou de ser revelado aí pela Netherrealm. Vamos lá. O bichão já chega com sua marreta. Oh, Hayden, com a sua lança. Não sei não, essa lança não vai aguentar não, Hayden. Por causa da dor que eu tenho causado outros, sim. A compaixão é para os fãs. Lançem! Viola lança, trombada, trombada ex, né? Vamos encontrar o Khan, que é dar uma de brabão, meteu mais uma bica, então toma! Uma retarda no bicho. Garrão de comando. Toma, toma! Ah, ele tem que dar uma provocadinha dele, hein? Pô, essa lança aí tá boa, hein? Ó, o carro, nossa, pegou no chão. Já quebrou as pulsas do Hayden. Entendeu? Ó, deu dois hits ali, já deu um comando de grebe, marretada e tome marretada. Isso que é da hora, isso, dá risada nele. Nossa, abaixou, já aplicou ali mais uma marretada forte com a lançada. Espetou o danado. Que da hora, velho. Eita, pô. Agora deu um combo de lança. Nossa, agora é o Fatal Blow. Tome, tome. Nossa, ele tinha que dar uma marretada. Ah, tem que dar uma marretada, senão não tem graça. Ixi, agora é aquele Fatality aí. Quem viu o vazamento, o negócio é feio. Pei! Já tomou uma. Atordoou. Agora, tome. Agora deu uma tacada de golfe ali, que a cabeça deu pelas costas. Eita, porra. Esse aí é o personagem Salcana, que ele vai fazer parte aí do pacote de DLC do MK11. Foi o primeiro personagem DLC anunciado. E agora, guarda. É só nos restos esperados, dia 23 aí, pro lançamento oficial. Quem for pegar aí na pré-venda, tá contando os dias. E eu, no caso, na minha dureza fatal, vou ter que esperar mais um pouco pra tá pegando esse jogo. Pra tá trazendo aí no canal, tá bom, galera? Um abraço a todos. Deixa o like aí. Espero que tenha gostado do vídeo. E falou. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí